Bom A gente tem um pingo sem salto A gente tem um sacamento E no ETI é difícil Não chegar sem jogador E nem esse braço E não ter um jogador Que chega Entendeu? Fica sem graça Deus quer A graça é todo mundo É um pingo que está perdendo Fogo, fogo, fogo É isso aí É um pingo que está perdendo Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo Fogo Fogo, fogo Fogo, fogo 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 O robertinho, o ataque e o ataque do silêncio. O robertinho, o ataque e o ataque do silêncio. O robertinho, o ataque e o ataque do silêncio. O robertinho, o ataque e o ataque do silêncio. O robertinho, o ataque e o ataque do silêncio. O robertinho, o ataque e o ataque do silêncio. O robertinho, o ataque e o ataque e o ataque. O robertinho, o ataque e o ataque e o ataque. . 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 O que é isso? 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 O que é isso?